Se nós olharmos hoje o complexo de espodoca na cultura da soja, sem sombra de dúvida, é muito importante. É talvez em muitas das regiões a segunda praga de maior importância após os percebidos. Estas pragas, além da desfolha que levam da fase inicial até o final da cultura, onde nós podemos destacar principalmente a lagarta espodoptera eridane, nós temos também a espodoptera frangiberda, que apresenta algumas características muito importantes, aliados também à espodoptera cosmeoides, que podem o quê? Levar a uma diminuição no estande de plantas, com o hábito de cortadeira, além também de nós analisarmos que são pragas que podem atacar as vagens, vagens estas e também as flores, e que em momentos oportunos podem levar a uma diminuição na produtividade. Esse é um fator importante, então, onde devemos considerar muitos dos inseticidas ali para aplicações nesses importantes momentos. Se nós analisarmos o inseticido estivo, apresenta aí um duplo mecanismo de ação, e sem sombra de dúvida, a formulação é um diferencial, onde isto provém aí uma ação translaminar ali, que consequentemente nós vamos prover aí um maior controle das lagartas. Sem sombra de dúvida, o inseticida é uma ferramenta importante, é um novo reforço aí para o produtor, é uma ferramenta que com certeza aí vai agregar ali no manejo dessas importantes pragas. Uso agrícola, venda sob receituário, consulte um agrônomo, informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas, descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.